Eu sempre tive cabeça de dono, traduzindo, o que é cabeça de empregado e o que é cabeça de dono? Cabeça de dono é você jamais aceitar e entender que você é um colaborador, você é dono daquele negócio. Então quanto eu posso economizar para o bem do meu negócio? Quanto eu posso produzir mais? Quanto eu posso colaborar para a empresa no final do mês aumentar a lucratividade? Eu tenho que pensar com atitude como se a empresa fosse minha, porque eu serei reconhecido. E se no pior cenário eu não for reconhecido na empresa que eu estou, as portas vão se abrir para uma oportunidade incrível. 23 anos de idade, casado, me casei com 21 anos. As pessoas perguntam, mas isso faz parte do ingrediente do sucesso? Você acha que para eu ficar bilionário eu vou ter que me casar cedo também? Falo, olha, para mim funcionou muito bem. Eu não sei se você percebeu, mas eu não tive tempo de ir para a balada, não deu tempo, cara. Era de domingo a domingo. Confesso, não me fez falta, tá? Não me fez falta, porque eu me preenchia dessa forma. Eu tinha um objetivo, eu estava obstinado realmente na busca pelo sucesso. E de onde veio essa mentalidade?